E conforme o prometido, vamos sortear 5 pessoas da promoção A Casa dos Sonhos e essas 5 pessoas já vão direto para a final, no dia 3 de novembro. Hoje, até 25 do 10. Exatamente. Bora? Bora. Vamos que vamos? Vamos que vamos. Carregando. Computador rodando, processando. Juliana Pereira de Paula. Boa! José Carlos Barbosa da Silva. Sandra dos Santos Lopes. Rodrigo Bruschi. E também a Thalia Martins. Diretamente para a final, no dia 3. Vocês já estão na final, no dia 3 de novembro, lá na Praça da NLB. Vai ser uma festa incrível. Será, com certeza. Incrível. Vai ser uma festança daquelas.